O sentido foi distribuído pela Som Livre e pré-selecionado para o Grammy Latina e para o Grammy Tint Música. Ao tanto, possui quatro álbuns de estúdio e quatro participações em projetos externos, além de inúmeros singles lançados frequentemente nas plataformas digitais. Em 2010, ela fez turnê europeia, passando por Portugal, França, Itália e Bélgica. Flávia já divide o palco com Maria Gadu, Elba Ramalho, Luiz Melodia, Alcione, Geraldo Azevedo, Dominguinhos e o Época de Ouro. Artista, além de cantora e compositora, é atriz. Participou do curta Nevin de Almeida, chamado Orbeleção, e do nome é de Frederico Machado, chamado As Órbitas da Água. Podemos? Muito bem, então, senhoras e senhores, a partir de agora, nas comemorações dos 35 anos da Universidade FM, com vocês, Flávia Bittencourt. Boa tarde! Boa tarde! Maravilha, emoção estar aqui para a gente fazer a atenção. É com certeza de nós, né? A gente estava distante do palco. E desse público, das pessoas que a gente tanto ama. Obrigada por estarem aqui. E com todo esse carinho. Eu vou começar cantando uma canção de minha autoria. Obrigada, Rui. E faz parte do primeiro álbum sentido. E foi a primeira música que tocou na rádio, que foi justamente na Rádio Universidade. Muita história. Muitas lembranças boas. Entre grandes escritos. Muitas lembranças boas. Muitas lembranças boas. Ele me ogrou no городismo. Tenho uma filha no passado. A gente vai atrás do Mecânico, o meu primo é o Mecânico, o Prefeito de Lagoa, o Dagoa, o Dagoa e o Dagoa, 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 o Dagoa e o Dagoa. Aprecido que esse vento leve a dor, Comigo, assim como a chuva de caio, A noite vai, e não vai mais. Aprecido que esse vento leve a dor, Comigo, assim como a chuva de caio, 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 Ele me expõe ao brinco Não é coisa de momento, é pra passageira Mulher que dá de paz, só feito brincadeira O amor deixa a mágica E não dará a fé da guerra Ele se ama seu pai, não ter ruim Que é do inferno Cabeça doido, coração da mão Desfecho e pego um pouco Eu, amor, sem saber que eu estava nem o que fazer Não encontro uma palagem que eu quero dizer Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim E eu, que a gente uma coisa fica certa, amor A conta vai estar sempre aberta, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa, amor A conta vai estar sempre aberta, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar O seu olhar vai dar uma festa, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Segura o seu olhar vai dar uma festa, amor Segura, Rui Mar O seu olhar vai dar uma festa, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Cabeça doido, coração da mão O seu olhar vai dar uma festa, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica... E de uma coisa fica certa, amor A conta vai estar sempre aberta, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor O seu olhar vai dar uma festa, amor E de uma coisa fica... 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 Hoje tem gente contratando 20 anos de casamento de Odete pra Vileno. Parabéns a vocês. E aí, Juju? Eu vou cantar uma música que eu compus pra menininha que está na frente, enquanto ela estava na minha barriga ainda. E que dá nome ao meu primeiro DVD. E aí, Juju? Vamos lá, Rui! Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Vou prosseguir, a vida com você, meu bem. Não tenho mais, melhor do que ainda não sei. Desejo vida leve, e nunca desisto pra te seguir. Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Amanhã já vem, e com ele um novo dia. Que vai, e com ele um novo dia. E vai fluir Atento a todos os sinais Desiste de uma vida leve E nunca desista de seguir Como ser tão leve assim Contra a tristeza então chega Vida assim e amor assim Meu amor Saiba que tudo tem fim Como ser tão leve assim Contra a tristeza então chega Vida assim e amor assim Meu amor Saiba que tudo tem fim Amanhã já vem Se você não pode Amanhã já vem Se você não pode Amanhã já vem Amanhã já vem Amanhã já vem Amanhã já vem O amor, o amor, o dia vai variar Todo o sol da minha vida, a nossa vida de mim Atença a todos os sinais Desejo vida leve, que nunca desista de seguir O homem o aceitou mais assim Quando a tristeza não chega Brilha-se, não é mesmo assim Meu amor, saiba que tudo se viu Não é o fogo de água, não é o fogo de água Não é o fogo de água, não é o fogo de água No novo dia, amanhã já vem No novo dia De novo, se aparecer aí com o bote, fica o bote. Pra ele ficar assim, ó. Vem nele só no meio, branco. Tá. Ele cresce o som, ó. Pra não ficar aqui, ó, Finoel. É o som da areia. Acontece que é tão tarde, Vim pra bem longe, pra você irá te ver. Ó meu amado, porque eu me amo. Não posso mais viver assim, sempre chorando. É o som da areia. É o som da areia. A minha paz. Estou servendo. Amor. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá papo. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá papo. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá papo. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá papo. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá papo. Aguenta coração! Vou cantar uma das composições mais recentes, que foi lançado também na rádio. Fala com alegria, hein, querido? Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Se você não deixa ver o que ela tá falando aqui no prédio, vamos mandar pra cá. Mandando as brincadeiras que são mais Segura destino Parabéns, Pábia! Obrigada! Obrigada, seu carinho Esse aqui hoje tem muita coisa que eu gosto tanto, que eu admiro Aí, meu querido Célia Célia tá aqui ainda? Porque a pouco vamos fazer uma junta aqui, né, gente? Celebrando o aniversário da Rádio Universidade A gente vai ter cuidado com o tempo Daqui a pouco tem Mais um show ainda pra gente Vai ficar aí, lindo! Vai ficar camarada, vai tocar! Oi! Alô, meu irmão! Olha que eu tô com sede Vamos lá, vamos fazer então Mas já tá acabando Tchau! Agora Amor Meus Fernandes Amor Meus Fernandes Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! K, Tchau, 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 Tchau! Meu amor Sos A cara dozerosa Meu amor Sos A Cachoeira Que me for pensando E cantando A madeira E foi dançando enremendo as cadeias O meu amor me chamou lá da Roseira Meu amor me chamou na Cachoeira E foi dançando enremendo asas na baseira E foi dançando enremendo saqueiras E foi dançando enremendo as casetas A cateleira Não tem mais que me trouxe Não vou viver adios Como é que faz Segunda-feira Só que o meu negócio é tão assim Nessa noite não tem fim Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor me chamou A cateleira E conheceu Nosso jantadeira E conheceu E me mexeu A cateleira E conheceu Meu amor Meu amor Meu amor Eu sou Em meu amor E conheceu Nosso jantadeira E conheceu A cateleira E conheceu A cateleira A cateleira E conheceu Amém. 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 Mas antes de terminar, antes de acabar a minha participação nessa comemoração, 35 anos da Rádio Universidade. É Paulinho Pelegrini. Também foi o cara que fez a primeira entrevista. Tocou também antes, né, Paulinho? Na banda Daphne. Vai lembrando. Flávia, terra de noel, se tu puder. Terra de noel? Vamos fazer um trechinho. Qual é o teu nome? Sabrina. Fazer um trechinho, se é racineu pra Sabrina. Deixa eu pegar aqui pra frente. Vazio, Flávia! Vazio foi a primeira hoje do show, minha irmã. Você vai agarrar, tá? Vamos, minha irmã. Ei, Flávia. Vamos fazer só um trechinho aqui. Hebe, fica ligada no tempo aí, por favor. Agradecer aqui minha produtora Hebe Rodrigues. Agradecer minha família que tá aqui. Namorado, Jeff. Meu pai, minha mãe. Minha filha, Júlia. Todo mundo aqui presente hoje. Meu parceiro de palco, Mugmário. Muito obrigada. Vamos fazer só pra... Sabrina. É fã clube. Sabrina, é fã clube. É a fã fordida que éfã. É a fã, pra qualquer varvulho. Ela nasce na terra de noel Essa linha é a cor, se dá todo o mundo Não se deixará de chapéu pra qualquer mulher Ela nasce na terra de noel Essa linha é a cor, se dá todo o mundo É você, sobrinho!